O que é ser missionário? Missionário é aquele que deixa seu país, sua profissão, sua parentela, sua igreja, seus bens e parte para uma terra longínqua com uma cultura diferente, idioma diferente, modos e costumes diferentes. Porém, o que um missionário leva de mais importante na sua bagagem é o amor pelas almas perdidas. E é com a família de missionários Silva Soneli que começa a história da nossa igreja em Washington DC, que completa dois anos de reabertura. Para isso, vamos voltar um pouco no tempo. Cidade do Rio de Janeiro em 1975. Gente, em 1975 nós tivemos uma confraternização em São Cristóvão. Nessa época nós éramos membros ali, eu era membro com meus pais, minhas irmãs. Eu tinha aproximadamente 16 anos de idade. E uma irmã me pegou no meio da igreja e disse assim, olha, Deus manda lhe dizer que tem uma chamada especial. Você será uma missionária nos Estados Unidos da América. O tempo passou. Norma conhece Messias e se casam. E como Deus é perfeito em seus desígnios? No ano de 1993. Eu estava visitando uma igreja no estado de Pernambuco, na cidade de Bonito. E fazendo um trabalho de missões. E Deus, usando o pastor Ronaldo, falou da minha chamada missionária. Mas ainda falta gente nesse projeto missionário. Quando a Carol e eu éramos pequenas, pai e mãe receberam um chamado desde muito cedo. E eu lembro que minha mãe, ela sempre regia coral, desde pequena. E a nossa visão dela era essa. A gente brincava com nossos ursinhos, a gente colocava o salto alto dela e a gente ia reger nossos ursinhos. Em 1992, a minha mãe veio para os Estados Unidos pela primeira vez e ela veio a passeio. E meu pai não queria nem ouvir falar desse lugar. E eu não sei o que ele tinha tanto contra os Estados Unidos, porque até aí ele também nunca tinha vindo para cá. E quando foi no ano de 1994, nós convidei um amigo meu, Hélio Rocha, e convidei para que ele viesse comigo para os Estados Unidos. E quando nós chegamos no Brasil, quando eu cheguei ali no Brasil, a chama que estava no meu coração da obra missionária aumentou mais ainda. Ali estava começando o meu ministério. No finalzinho do ano de 1994, a gente estava em uma igreja e Deus falou comigo sobre a obra missionária nos Estados Unidos. Primeiro, foi em Bonito, na cidade de Bonito, que Deus usou o pastor Ronaldo Salles. Foi a primeira vez que o Senhor falou para mim. E a segunda vez foi numa cidadezinha por nome de Corrente, uma cidade que ninguém conhecia a gente. E Deus falou comigo, claro, claro, sobre a obra missionária. E um dia eu fui visitar uma irmã e o Senhor me disse, usou essa irmã e disse assim, olha, você vai para os Estados Unidos, mas vai no tempo de Deus e vai com a bênção do meu ungido. Sempre chegava da escola, ela buscava a gente da fábrica e ela deitava com a gente na hora do almoço. Meu pai sempre ia tomar conta das contas, ele ficava com as contas todas abertas na mesa e ela deitava comigo e com a minha irmã. E a gente às vezes nem dormia, era só para conversar mesmo e sempre o mesmo foco. O assunto, desde que ela voltou nos Estados Unidos, era o mesmo. Era Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Meu pai foi buscar os vistos e eu lembro que meu pai foi muito firme. Ele disse, a gente vai todo mundo junto. Se não pegarem todo mundo visto, fica todo mundo, porque Deus não separa a família. Quero falar para vocês que do jeito que eu pedia ao Senhor, o Senhor nos concedeu. Quando foi dezembro de 95, 22 de dezembro de 95, a gente estava saindo do Brasil, ali por Recife, no aeroporto de Recife, ali dos Guararapes. A gente estava saindo como uma família missionária. Então saí de Pernambuco com a bênção do meu pastor local de Garanhuns e com a bênção do meu pastor de juventude, pastor Dário Itavares. Com a certeza de que Deus estava no controle de toda a situação, finalmente o grande dia chegou. Depois de alguns estágios, essa família entende que foi chamada para uma missão maior. As minhas filhas sempre foram missionárias, ganhavam as crianças, nós ganhávamos os pais para Jesus. Trabalhamos em três ministérios distintos aqui, até que chegou o dia de nós começarmos a Assembleia de Deus Missionária El Shaddai. Setembro de 2007, abre-se o ministério El Shaddai, orando ao Senhor, pedindo a Deus o nome do ministério. E Deus disse para a gente, claro, que seria El Shaddai. Hoje, a Admes, sob a liderança desses fiéis missionários, tem seis igrejas, com sua sede em Dallas, no Texas, a Igreja Hispana, Gainesville, Austin e a recém-inaugurada, a nossa Igreja Além Mar, no Paraguai. E, claro, a aniversariante, a Admes, Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos, que após a passagem de valorosos líderes, está hoje sob a liderança dos pastores Ubelliton e Ellen Dias. Deus é fiel em seu propósito. E aquele que planta, chorando e gemendo, volta com sorrisos, trazendo consigo os frutos. Os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e recebem o Evangelho. Assembleia de Deus Missionária El Shaddai Um novo tempo, o mesmo Senhor.